Eu vou mandar aí, mãe. Você tem ela? Não. Vai querer sair, João? Eu vou pegar no meu. Pega daqui, João. Pega no meu celular. Ela é a primeira... Ela é a primeira, João. Na agenda. Tá. Ai, gosta de bolacha. Ai, gosta de uma bolacha, menina. Ai, junto... Não quer, não. Junta o dono e o cachorro só comendo bolacha. O que você está fazendo aí, meninas? É, eu dei. Vamos ver. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Vai. Uba, carcela. Você é mole. Eu vou filmar você. Vai aqui. Vai. Vai, irmã. Vai. 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 Vai, ela estava lá só comendo bolacha. Você está vendo esse careca aí, ó, gente? Folgado. Olha só. Está ali cortando um quilo de carne para fritar. Só para ele sozinho comer. E diz que ninguém mais vai comer. Tem uma rede ali que ninguém consegue deitar, que ele não deixa. Oi. Olha só. 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 O que é isso aí, irmão? O que é isso aí, irmão? Barriga. O que é isso aí, irmão? Você está pelando um negócio demais. E essa pele daí? Você não vai fazer ela? Essa pele aqui? Hã? Essa pele aqui. Eu vou fazer. Eu quero um feijão, ué. Não acredito. Não acredito que come sem feijão. Aí, mãe. Você não mora na roça, não? Eu não. Abri ela, amor. Você vai comer um feijão isso aqui, ó. Está doido. Só não quero ver o feijão. Você não quer ver o feijão? Não, não. Esses meninos tudo comem isso aqui no feijão, ó. Você come tem pele de porco no feijão? Cabe a hora de porco? Pele. Como? É? Isso aí é mais bom. É? É, sério. É? Não. A cabeça cozinha. Diu você, Riquelmo. Você gosta? Riquelmo. É, capelo. Riquelmo. Riquelmo. Vocês vão lembrar meu caro e minha mora. Riquelmo. Segura. Riquelmo. 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 Faz salgar e cozinhar no feijão. Vai fora. Se você sentir de dar pra ele, se você sentir de dar pra ele, eu sinto também. Você quer? Pode pegar. Pode pegar, moço. Tá dando, Tem. Tá dando de bom coração. Ó, Tia Luz. O que que é Tia Luz que tem? Ó, tá bonita essa carne, hein? Meu Deus do céu. Você tá também de lá pra cá, é? O que você tá fazendo aí? Filma aí, Fida. Costelinha de porco. Sua mãe? Mais ruim. Filma aí. É, torresmo de porco. Fala aí, irmão. Torresmo de porco. Ó, que da boa. É, tá bonita. Eu sou chave, irmão. Se apagar, ela dói, ela não aparece, não? Ah, aparece sim, ó. Não tem banho. Ó, Tia Luz. Não tem nada que ficar. Pode virar? Pode deixar? Tá bom que rende a gordura aqui. Ó, irmão Roberto. Se dá licença, boiê. O fogo lá. Você tá igual a Consuelo, do mesmo jeito. Não sabe nem mexer no céu. Demite que ela pega o fogo de lenha. Eu vou queimar minhas mãos, irmão, com esse fogo de lenha. E olha, se você já vem pra cá, você vai ter que fazer as coisas, fazer... Matar porco, vai ter que fritar o tocinho. Vai lá, meu. Eu quero ver você fritando. vim arracota minha cabeça. A pessoa pode entrar aí, né? Deixa eu ir embora. Quira aí. Sou bonito, rapaz. Ó, eu falei que vou fazer. Solta! Solta! Não vou soltar não. Solta! Não vou soltar não. Solta! Não vou soltar não. Aqui. Encheu de gordura? Passar gordura no seu cabelo Pra seu cabelo ficar lindo, careca Igual eu Vocês estão brigando aí? Pera aí Eu tô indo aí Com a luta, menino, com essa carne De porco Olha aí Olha aí Olha nojo que ele tá Tem que jogar no chão Dá pra me amar O que é que ele fez que você erra? Passar gordura Passar gordura Pra se desistir, vai ver o cabelo dele Vou pular, sai E vai Tá fritando aí Deixa aí agora só colocar aí, né mãe? É Tá fritando aí Vou pular aqui Passa aqui, tá fritando aí Aqui Passa aqui, tá fritando aí Aqui E se você tá caçando aí, é a chuja Eu? Aham Onde? Oi Mãe, falou assim Chuja, deixa eu ver Tem que morar aqui Tem que morar aqui com nós Ô, meu filho Tá amendo Mas essa raça aqui não é meu, não É seu, sim Não é É sim, sim Eu não tô descalço, rapaz Eu não tô descalço Aqui, ó É seu Tá bom Não vai me enganar não, Cida Tá, eu não vou pisar mais aí, não, tá? O que foi? Surgiu o piso da casa Ainda bem Seu avô que fez É? Meu avô que fez, amor Que amou? Não Cida, pega o sal lá, por favor Pera aí Ah, que é de pau É pro meu avô que fez ainda Ó, isso aqui tem que dar na cabeça do Ju Eu vou levar isso aqui pra ser rápido e dar umas pauladas na tua cabeça É, chama Colher de pau, isso aí chama Foi meu avô que fez, né, na época Meu pai fazia Fazia? Minha mulher tem um macete Meu pai fez, ela tem ele lá Deixa eu ver se você sabe pintar torres mesmo Opa, agora eu vou pintar torres mesmo Ó, se quiser servir com o meu torresminho Um pouquinho que respira Esse aqui é muito longe, tá? Mas se vocês sentirem de ir em Ribeirão Aqui vem que é um fogãozinho de lenha aí, né? Com o torresminho aí, ó Quem vai lá é eu Porque a minha mulher foge da beira do fogão É igual a irmã Cid, hein, ó Ela foge daqui, ó Uai, se tem os homens pra fritar e fazer O que que nós vamos fazer? É, o torresminho da hora aqui, hein Acabou de matar um porquinho Torresminho de barriga Ó, da hora É, o limãozinho ali O limãozinho ali, ó Nossa, irmão, tá ficando da hora, hein Torresminho de barriga Tem um limãozinho ali esperando, ó Deixa aí Tô até com água na boca já Cadê os limão tem que você trouxe? Aí, ó Olha aí, ó Cadê? Aí, ó Olha aí Olha aí Nossa, nós trouxemos o limão, hein Puxa, eu tenho um Limão, tá de limão? Se você for comer esse monte de limão lá na carne de porco Um monte de limão aí dá pra fazer até açúcar Vamos ver se sai alguma coisa aí na cozinha Tem um curatel com fome Nossa, aqui Tem um torresminho, então Pode tirar esse torresminho Cabeça de porco, pé de porco É, costela de porco Cucinho de porco Se não é porco, é feijoada Pode tirar, pode tirar o torresminho Cadê a cozinha de poeira? Fica uma vasilha, irmão? Aqui tem, tem qualquer melhor aí Aqui é uma de plástico aí, ó Nossa, tá muito escuro aqui Vou pegar aqui, irmão Pode Cadê a cozinha pra pegar? Aí, irmão, vê essa daí Aí Meu Deus do céu Tu vai sofrer agora Coloca uma farinha, pai Carna Vai ficar melhor pra lá Vou deixar um monte de gordura, hein Fica um monte de gordura aqui, ó Se quiser ir em Ribeirão também Não é pra isso aqui, ó Faz, né, irmão? Lá você tem fogão de lenha, não tem? É, lá tem fogãozinho de lenha Pra poder fazer também Aí, irmão Tio, sai daqui, lobisomo É Oi, irmão Agora põe o limão aí, né Pega a farinha Vou pegar o limão Isso é por... 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 por caipira Ui Do limão Cadê a faca? Corta o limão Muro Corta o limão Tem uma sacola ali ainda A coelhinha dá bem ali, ó Do lado de fora? Tá Põe ela pra dentro pra mim, entendo Deixa o coelho Aí, vacilio, peraí Deixa o coelho, moleque Pelo amor de Deus, deixa esse coelho Bom, né? Bonhozinha, boa Tá lá na rede Saludo Pega lá do chão pra mim, entendo Pega lá do chão pra minha brusa Ela volta, eu vou lá ver Tá lá na rede, hã? Deixa eu ver onde tá minha coelhinha Nossa, onde tá? Ó, minha filha O que que você tá fazendo aqui fora, meu amor? Bota pra dentro, mamãe Tá Eu não quis... não, pai? Pegou um... Aquele rapaz lá Pegou um prato de torresmo De toicinho frito Ninguém põe o dedo dentro, gente Ninguém pega um pedaço Tomou posse do prato de... Tomou posse do prato de toicinho Você faz o prato de toicinho Não tem Tomou posse do prato de toicinho Vou mandar pra cá Tomou posse do prato de toicinho Seu vida Diz que carne de bota Não fala Vai, come Faz Não, você tá jogando arroz fora Não é assim, não Ô, ô, Tainá Vai ali debaixo do... Da pia Tem um vidrinho lá de... Que eu cortei Você coloca na boca e joga dentro Bom bem, né, irmão